O conflito na Ucrânia define as posições das nações na geopolítica mundial. A China defende o fim da guerra, mas critica as sanções aplicadas contra a Rússia sob a alegação de que os bloqueios econômicos podem levar a uma crise global. A reportagem é de Daniel Lian. A China pretende ampliar seu espaço na geopolítica mundial em meio ao cenário de conflito no leste europeu. O país asiático, ao mesmo tempo em que não critica a invasão russa à Ucrânia, também prega a paz. Para o professor de economia internacional e chinesa do INSPER, Roberto Dumas, o prolongamento da guerra não é interessante para os chineses, que podem se beneficiar se houver um desgaste da hegemonia dos Estados Unidos. A China não quer uma guerra, ela não quer uma instabilidade. O que ela quer é se projetar cada vez mais nesse novo tabuleiro geopolítico e acaba aproveitando, entre aspas, eventualmente uma fraqueza hegemônica dos Estados Unidos ao ver a Rússia invadindo a Ucrânia. Claro que para a China seria muito mais interessante que a Rússia conquistasse logo a Ucrânia de uma vez. E quanto mais demora, mais Xi Jinping, ou seja, o presidente do Partido Comunista Chinês e o presidente da China, acaba perdendo o Mianzan, acaba perdendo a face. O presidente chinês, Xi Jinping, tem defendido o fim da guerra, mas critica as sanções aplicadas contra a Rússia. O líder oriental argumenta que os bloqueios econômicos podem levar a uma crise global. A cientista política Beatriz Finocchio diz que a China está focada mesmo em seus interesses e, por isto, não deve se indispor com nenhum dos lados. A China visa o seu próprio interesse, entretanto, ela não pode rechaçar muito o Putin justamente porque ela precisa preservar a soberania nacional que ela tanto defende. Entretanto, ela não pode, de jeito nenhum, conflitar com seus interesses comerciais, principalmente com a União Europeia. O prolongamento da guerra, que já dura mais de um mês, não é visto com bons olhos pelos chineses porque pode inibir interesses futuros. A união do Ocidente contra os russos acendeu um sinal de alerta sobre os novos passos da geopolítica mundial. Para Roberto Dumas, a demora para o término do conflito jogou um balde de água fria nas pretensões da China em se apoderar de Taiwan. E conforme o tempo vai passando, a guerra vai passando e as sanções vão ocorrendo, Xi Jinping vai observando que, eventualmente, ele deveria ou poderia repensar a estratégia de invadir Taiwan. Porque está vendo que o Ocidente inteiro, ao invés de se enfraquecer com a invasão da Ucrânia, pelo contrário, o Ocidente se juntou e colocou sanções completamente draconianas em cima da Rússia. O desafio do governo de Xi Jinping se configura agora em equilibrar sua parceria estratégica com a Rússia e também manter os laços econômicos com o Ocidente. Tchau, tchau.